Oi, hoje eu vou ensinar pra vocês uma unha preta fosca com uncinha E pra fazer essa unha super linda vocês vão precisar de Esmalte preto fosco ou um esmalte preto brilhante e uma base de cobertura fosca Esmalte dourado Extra brilho Tinta preta e marrom, mas você também pode usar esmalte Boleador ou palito E fita decorativa Eu vou começar com o dourado no meu dedo indicador e eu vou pintar a parte que eu vou colocar a fita decorativa E no polegar eu vou pintar a unha toda de dourado pra poder fazer a oncinha E na parte que eu pintei de dourado eu vou aplicar a fitinha decorativa E vou passar duas camadas do esmalte preto fosco E antes do esmalte secar eu já vou retirar a fitinha No polegar eu vou começar fazendo manchinhas marrom com a tinta E com a tinta preta eu vou começar a contornar a nossa oncinha E nos espaços vazios eu vou fazer manchinhas pretas Bom pessoal e por último eu vou aplicar uma camada de extra brilho Onde eu usei a tinta Porque se você usa tinta como eu É obrigatório você usar o extra brilho Porque senão quando você mexer com água Essa sua tinta vai sair todinha E vai destruir a sua decorada Bom pessoal foi isso Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deem um curtir aí no vídeo pra mim E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Um beijo e até a próxima Tchau